Estamos aqui no Moussa Fama, que é um projeto de arte e cultura feminina e para todos os artistas maranhenses. Nossa ideia é trazer um local aberto de liberdade, onde os artistas não sejam poudados. E convidando vocês para vir, para vir cantar com a gente, para passar a noite. Aqui é o bar dos artistas, o Moussa Fama, entendeu? E a gente está aqui, com braços abertos, esperando vocês. O Moussa Fama, ele fica localizado na Rua dos Afogados, pertinho da ponte, que é um projeto maravilhoso que vem se desenvolvendo. Rebola, 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 eu não nasci para plagiar. Rebola, 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 eu não nasci para plagiar. Moussa Fama, vem com a gente.